Bom dia, gente! Começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como durante o dia inteiro. É um vídeo que vocês gostam muito quando eu gravo. Hoje é quarta-feira, 8 horas da manhã. Vou preparar agora meu cafezinho da manhã. Só que antes, gente, mais cedo, eu comecei o dia tomando aloe vera. O aloe vera é porque eu tô fazendo tratamento de gastrite e eu vou tomar durante dois meses. Bom, gente, então agora eu vou fazer uma crepioca e aí eu vou fazer... eu vou colocar frango. Bom, na segunda-feira eu organizei a comida da semana, né? E aí eu já desfiei frango. Então, assim, gente, eu acho que é muito prático, sabe? Deixar frango desfiado. Esse frango desfiado, tipo, eu gosto pra fazer a crepioca. À noite eu vou fazer um creminho, né, de abóbora que já tá preparado também. Vou acrescentar o frango desfiado. Então ter ele pronto, eu acho que assim, facilita demais, sabe? E aí E assim ficou pronto. Gente, e uma dica, tá? Eu sempre gosto de esquentar a frigideira antes de colocar qualquer coisa, sabe? Antes de cozinhar ovo, antes de fazer panqueca, antes de fazer qualquer coisa na frigideira. Eu sempre esquento ela um pouquinho antes e aí depois eu coloco. E aí, primeira vez que eu vou fazer chá de canela com canela em pó. Bom, normalmente eu faço chá de canela com a canela em pó. Com a canela em pó é a primeira vez. Eu até dei uma olhada aqui no Google porque eu não sei, tô achando um pouco estranho. Eu não sei se vai dar certo. Bom, coloquei aqui. Vamos ver o que vai dar esse chá. Espero que dê certo. Bom, gente, então aqui ó, tudo pronto. A carapioca com frango, o melão. Aí fiz o chá de canela, vou deixar uns 10 minutinhos, tá? Pedindo pra eu deixar 10 minutinhos, vamos ver se vai dar certo. Então, o costume de tomar no café da manhã, sempre café. Mas aí eu comecei um tratamento de gastrite e ela pediu pra eu tirar o café durante o mês. Já passou o mês. Se eu quiser, eu posso voltar a tomar café. Mas eu meio que decidi que eu não vou, assim, voltar a tomar café, por exemplo, Ah, pro café da manhã. Eu decidi que eu quero voltar com o café em momentos estratégicos. Por exemplo, ontem eu fui treinar, a tarde eu tava com sono, assim, eu senti que o treino não rendeu. Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse tomado um café antes de treinar, com certeza que o meu treino ia render muito mais. Principalmente porque eu tô mais de um mês sem tomar café. Então, o que eu decidi é que, por exemplo, agora de manhã eu já tô bem, eu tô elétrica, tô acesa. Então, não tem porquê eu tomar um café agora, como eu tô, assim, mega elétrica. O meu acordo comigo mesma foi deixar o café pra momentos bem específicos, sabe? Não trazer ele pro meu dia a dia como era antes. Eu acordava e eu tomava café, a tarde eu tomava café. Aproveitando que eu não tô sentindo falta. Tipo, não tá me fazendo falta. Por exemplo, agora, o chá supriu muito essa minha vontade, assim, do café, o gostoso do café. Comecei a comprar vários chás diferentes, assim, eu entro, assim, na loja de produtos naturais. E aí, eu vejo várias opções, quero esse, esse, esse. Cada dia eu faço um sabor diferente e, assim, tá muito, muito gostoso. Gente, deu 10 minutos do meu chá de canela. Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu pegar. Você não tô muito confiante nesse chá de canela, não, gente. Ai, gente, não dissolveu, não. Deixa eu mostrar. É a primeira vez que eu faço ele assim, ó. Será? Eu tô achando estranho, eu vou provar. Eu tô gostando muito da cara desse chá de canela. Deixa eu mostrar. Tá parecendo água suja. Ó, gente, muito estranho. É totalmente diferente, gente, de fazer com a canela em pau. E aí, eu só vou experimentar pra não, enfim, pra não julgar sem conhecer, né? Então, vamos ver. É, tá. Peraí. Não sei. Eu acabei de ver em outro site, aí, o outro site falou que pra fazer o chá de canela, ferve junto a canela em pó com a água. No outro site que eu vim, tinha falado que ferve a água, aí acrescenta a canela. Desse jeito eu não achei muito bom, não. Então, eu vou agora colocar aqui pra ferver e vou deixar ferver juntos. E assim melhora alguma coisa, hein, minha gente? 11 e pouquinho da manhã. Acabei de me trocar e eu vou treinar. Hoje eu estou all black, gente. Aqui, ó. Toda de preto. Leg em preta. Ó, vou chegar aqui mais pertinho. Top preto. Bom, e aí, seguinte. Meu pré-treino, gente, foi o meu café da manhã. E é isso, acho que eu vou só tomar uma aguinha antes de ir. Hoje eu vou fazer musculação e meio-dia vai ter pilates. Vamos lá, eu vou fazer pilates. Onde? Na academia, na bio. Muito legal, nunca fiz pilates. Sim, nunca fiz pilates. Vou fazer hoje pela primeira vez. E aí, eu vi que tinha aula meio-dia. Aí eu falei, quero fazer. Eu vou tomar uma aguinha agora e já vou. Provertar e falar pra vocês. A dúvida, muitas vezes, é assim. O que eu como antes de treinar e depois de treinar? Vou falar pra vocês o que eu gosto de fazer. Eu gosto que as minhas refeições normais, por exemplo, o meu café da manhã, meu lanche. Minha refeição que já tá ali, acaba sendo o meu pré-treino ou o meu pós-treino. Por exemplo, de manhã no café da manhã, virou meu pré-treino. Meu almoço vai ser meu pós-treino. Acabei de beber água. Então, vou levar... Ai, não vou levar isso, não. Vou levar meu negocinho. Peraí se eu consigo gravar um pouquinho. Vou pegar aqui, ó. Esse negocinho aqui. Ver se eu consigo gravar. Vou colocar só o moletom. Deixa eu mostrar. Ai, meu amorzinho. Picolézinho. Fala, oi, gente. Tô muito cansado, gente. Gente, esse cachorrinho tava prontando na hora da minha aula. Resolveu correr na casa inteira, bem na hora que eu tava assistindo aula, gente. Maravilha. Então, seguinte, bora lá, então, pro treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de voltar do treino. Agora é uma e pouquinho da tarde. Tô, tipo, morrendo. Morrendo de fome. Vou pegar a comida que eu já deixei pronta, graças a Deus, gente. Mas a madeira ontem já fiz a comida na semana e graças a Deus já tem tudo pronto. E eu tinha feito o hambúrguer ontem, né? Só que eu achei que ficou um pouquinho sem sal. Aí eu desmanchei ele, coloquei mais um pouquinho de sal. Vou moldar, porque como eu já desmanchei, eu vou fazer dois bolinhos ao invés de um. Ai, gente, eu faço só uma bolinha e o moldo assim, ó. Bem assim mesmo. Aí eu vou fazer, acho que uns dois, três hamburguinhos. Esse que eu tirei. Ah, e a receita do hambúrguer tá no vídeo que eu postei ontem, tá? Agora, ó, eu vou colocar o hamburguinho aqui na fria. Bom, gente, prontinho então. Esse aqui são os legumes, né? O arroz e o hambúrguer de frango. Então, gente, como eu falei pra vocês, o hambúrguer de frango, eu já tinha preparado ele na segunda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do vídeo, né, da organização da comida aqui no link. Agora, quatro horas da tarde. Não tô com vontade de fazer um lanchinho, mas tô com vontade de comer doce. Então, aqui em casa eu tenho esse chocobol protein. Nunca comi, eu fui no evento da linha, ganhei. Então, eu vou comer. E o legal é porque ele tem, ó, 11 gramas de proteína. E me trocar, gente. Mas, eu só concluir o negócio do lanche da tarde, do negocinho que eu acabei de comer. Eu não tô com vontade de fazer lanche da tarde porque eu almocei muito tarde, sabe? Hoje em dia foi todo diferente, né? Porque eu fiz aula de pilates, assim, meio dia, né? Eu fui almoçar, assim, tarde. E aí, agora, não tô com vontade de fazer lanche da tarde. Porém, eu tava com vontade de comer doce. Aí, eu queria entender de onde tava vindo essa vantagem de doce. Eu falei, gente, não tô mais ansiosa, né? Meu período de prova já passou. Por que eu tô com essa vontade louca de comer doce? Aí, eu comecei no mês passado a anotar, né? Nesses calendários de internet, quando vai ficar menstruada, né? E aí, que eu fui olhar. Falei, deixa eu olhar o calendário, né? Como é que eu vou ficar menstruada? Gente, vocês acreditam? No calendário, tava falando. Falta uma semana pra vir a menstruação. Por isso que veio essa ansiedade. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque, sabe quando, às vezes, bate vontade louca de comer doce? Uma coisa legal é você entender de onde tá vindo essa... Por que que eu tô com essa vontade doida? Pode ser por vários motivos. Primeiro motivo, pode ser uma TPM. Pode ser uma... Você deve estar pra menstruar, né? Uma TPM. Segunda coisa, pode ser ansiedade. Terceira coisa, pode ser uma dieta restritiva. Então, é legal você identificar o motivo e procurar solucionar. Bom, se for uma tensão pré-menstrual, a gente, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Eu respeito a minha vontade, eu vou e como, que eu sei que uma vez por mês e passa, né? Se for ansiedade, você entendeu o motivo, por que que você tá ansiosa? O que causou ansiedade? Procurar resolver esse motivo que te causou ansiedade. Porque enquanto não resolver esse motivo que te causou ansiedade, você vai continuar descontando na comida, você vai continuar descontando no doce. E se for dieta restritiva, de uma vez por todas, sai dessa dieta restritiva, né? A não ser que seja alguma coisa que o médico falou, nossa, você tem que fazer dieta restritiva, você vai morrer, você vai ter um trégua, né? Mas a dieta é restritiva, é só porque você quer secar uma coisa sem orientação e sem nada? Procura ter uma alimentação mais leve, sem restrição, se permitir de vez em quando, que essa restrição também gera ansiedade e faz com que você queira comer muito, muito doce. Então, bateu vontade doce? Procura entender o motivo, acha a solução, tenta resolver, pra que você não fique descontendo essa ansiedade, essas coisas no doce e depois comece a bater arrependimento. Gente, vou covar os dentes, vou me trocar, porque hoje tem a consulta na... Gente, acabei de me trocar, pra ir na Nutri. Vou só tomar uma aguinha. Antes de ir, acho que hoje, se eu não me engano, foi quantos litros? Ó, já foi um litro e duzentos hoje. Este e meia, gente, acabei de voltar da Nutri. E aí, amanhã eu vou gravar pra vocês um vídeo contando como foi a consulta com a Nutri, tá? É, nova dieta, foi, entrou coisas novas na dieta e... Ai, que tá quente, acabei de esquentar o negócio aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava sem consumir café, glúten, lactose, amendoim? Eu devia te falar pra vocês a lista das coisas que eu parei de comer por um mês, né? É, laticínio de vaca, cabra e ovelha, trigo, centeio, aveia e malte, feijão, café e bebidas com cafeína, como mate e açúcar, levedo de cerveja, pimentão, repolho, tomate, abacaxi, cítricos, morango e amendoim. Então, eu fiz essa... eu tirei essas coisas, né, por um mês, né, que são os alimentos mais alergênicos. Passou esse mês, agora a gente vai reintroduzir esses alimentos. E pra fazer essa fase de reintrodução, é muito, muito interessante, gente, é muito interessante. Eu ia contar tudo no vídeo de amanhã, mas não me aguento, quero muito contar, porque eu fico ansiosa pra contar. Ai, deixa eu até sentar aqui pra contar pra vocês, né? Aí, gente... É, peraí, deixa eu contar. Ai, calma, deixa eu contar. Seguinte, gente, eu achei louco a forma de reintroduzir esses alimentos. O que que vai acontecer? Eu vou pegar um dia e vou comer, por exemplo, amendoim. E aí, eu tenho que comer amendoim três vezes por dia. Amanhã, por exemplo, eu vou comer amendoim. Aí, eu vou comer de manhã, tarde e à noite. Aí, eu vou prestar atenção como que eu fico quando eu comer esse amendoim. Fiquei inchada? Passei mal? Como que eu fiquei, né, quando eu comi esse amendoim? Aí, depois, eu vou... Eu vou anotar. Aí, depois, eu vou esperar quatro dias e pegar, por exemplo, o trigo e comer três vezes, de manhã, tarde e à noite. Como que foi quando eu comi o trigo? O que que teve diferente? Né? Me deu de barriga? Não deu? Não sei o quê. E é assim que funciona essa reintrodução pra gente descobrir qual desses alimentos, tipo, não é bacana pra mim. Gente, achei muito legal. Amanhã, eu vou gravar um vídeo contando tudo da minha volta do retorno da nutri, tá? Tô bem empolgada. Bom, vou jantar rapidinho, né? Nessa coisa da reintrodução, tem o café. Vocês têm noção que vai ter um dia que eu vou tomar café três vezes no dia? Uma pessoa que tá mais de um mês sem tomar café? Esse dia eu vou ficar crazy. Vou jantar esse creme de abóbora com frango desfiado. Gente, esse creme de abóbora eu já preparei na segunda-feira, quando organizei a minha comida da semana. Bom, gente, é isso, então. Vou jantar esse creme de abóbora de mulher. Muito bom. Eu esquentei bastante no micro. Tá quente. É, aumentou um pouco a proteína na minha dieta. Incluiu o carboidrato. Olha eu falando, acabei de falar que vou gravar um vídeo amanhã contando tudo. A bocuda, não consigo não falar, gente. Acabou tudo empolgada das coisas. Gente, eu janto. Sete, sete e meia no máximo. E aí, agora, não como mais nada. Eu vou ficar em jejum metabólico de doze horas. Minha próxima refeição vai ser amanhã, sete horas da manhã. Amanhã não vai ser às sete, mas vai acabar sendo oito e meia. Porque amanhã eu vou pro crossfit. Então amanhã eu vou pro crossfit em jejum. E vou comer só oito e meia da manhã. Vai ser meu café da manhã só às oito e meia da manhã. Eu comecei faz um mês e meio, esse jejum metabólico de doze horas. Tô apaixonada. Tô amando. Porque me incentivou a jantar mais cedo. Antes eu jantava muito tarde. Antes eu jantava e já ia dormir. E pra saúde não é legal. Gente, não é legal pra saúde jantar e dormir. Bom, e antes de terminar o vídeo, deixa eu mostrar então o Benji. Porque se eu não mostro ele, tem muita gente que fica chateada. Picolé, dá tchau pras pessoas. Fala tchau, gente. Obrigado por assistir. E é isso, gente. Beijos. Tchau. Dá tchau, picolé. Tchau. 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 Tchau.